Olá, coisinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, quem fala é Belinha e eu trouxe mais um vídeo. Bom, eu sei que eu fiquei um mês sem postar nada, mas aqui estou eu de volta e eu, como sempre, a mesma história. Não tive ideia de vídeo, fiquei sem tempo e sempre que eu tive um tempo em livre, eu deixava pra fazer outras coisas, ao invés de gravar. Até porque eu tenho uma vida fora do canal. Mas enfim, hoje eu finalmente consegui gravar alguma coisinha e espero que vocês gostem. Mas mesmo não postando nada no canal assim, eu fiquei bastante ativa na comunidade até e também sempre estava online assim no YouTube, né? Estava comentando nos vídeos e etc. Mas enfim, vamos lá começar o vídeo. O vídeo de hoje é meus moldes de LPS favoritos. No caso, eu vou mostrar os que eu tenho e um que eu não tenho, que eu acho muito fofinho. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar. O primeiro molde é esse aqui, Labradudo. Eu não sei pronunciar esse nome, então por favor, não me julguem. Mas enfim, eu quero muito ter um patch desse modelo. É muito bonitinho, só que é raro. Então, se eu achar, pode ser que seja bem caro. E se eu achar, alguém já levou. Mas eu amo esse modelo. O segundo modelo é Dashels. Tem gente... Bom, quando eu tinha uns 6 anos, eu vi esses patches desse modelo e eu fiquei apaixonada. E eu tava querendo muito a LPSS da Gnome e a Naksu, que é 900 e... Esqueci o número dela. É 640. Eu finalmente tenho elas, mas uma das que eu quero muito nesse momento é a 909, porque ela é muito bonita. Porém, eu não acho ela de vendedor brasileiro. Eu só acho internacional. E quando eu acho internacional, tem a taxa. Então, eu vou ficar querendo mesmo. Mas enfim, é o meu sonho. Próximo modelo que eu tenho é abelhinhas. Pra mim, as abelhas são muito fofas. Essa aqui é a pet 1.60 que eu comprei, que é a Cacau. Esse modelo é muito fofinho também. Porque eu não sei, por algum motivo, sei lá. Não é que eu lembro filhote de cachorro, mas é muito fofinho. Principalmente por causa dos olhinhos. É... Ai, gente, eu não consigo. Esse modelo é muito fofo. Eu gosto demais. E eu suportaria mais uma abelhinha. Bom, o próximo modelo é... Coles. Bom, essa aqui é a Maze, a ex-mascote... A ex-mascote do canal. Esse modelo também é muito fofo. E eu acho muito engraçadinho isso aqui, gente. A perninha deles é muito engraçada. Porque essa patinha aqui, ela meio que fica dançando. Não sei explicar, mas é muito bonitinho. Por isso que eu gosto demais desse modelo também. E porque... Hum... Não sei, eu gosto demais. É muito fofinho. E o coli que eu quero ter no momento é a Chiramisu coli. E também essa coli aí, hashtag 1542. Mas eu só acho fake quando eu acho fake. É feio, né? E aí não dá pra comprar. Mas no AliExpress tem uma LPS desse número. Que parece bastante co-original. Mas tem a taxa. Então não dá pra comprar no momento. Assim que eu, sei lá, convencer meus pais, eu compro algum dia. Hum... Hum... Essa patch, por algum motivo, ela me dá muitas lembranças boas da LPS Club. Porque ela fez parte de uma série da LPS Nacional. É, LPS Nacional. E de outros LPS Clubers. Então por isso que eu gosto demais desse modelo. Também é que é muito bonitinho, né? Essas florzinhas que ela tem. Mas eu não tô falando só dela. Porque tem vários dálmatas. E uma dálmatas que eu quero muito é essa roxinha com glitter. Porém, eu não sei onde que eu vou achar ela. Mas enfim, é uma dálmula que eu quero demais também. E pra quem não sabe, o nome dela é Bela. Golden Retriever. Esse aqui é o Mônico Golden. E sim, ele tá com ferrugem e um pouquinho sujinho. Eu vou limpar, tá? Mas como vocês sabem, eu não tô tendo tempo. Então por isso que eu não limpei ele. Mas eu vou limpar. Ele tá grudando um pouco aqui em cima por causa que ele tem esse imão. Hum... Esse modelo é outro modelo que eu acho muito fofo e lindo. E também foi um dos primeiros modelos de LPS. Bom, pra quem não sabe, o nome dele é Zion. E eu queria ter muito um Golden assim. É muito fofinho também. E o próximo modelo. Jackie Bruce. Bom, esse aqui é da minha irmã. É um pouquinho emprestado. Mas enfim, é outro modelo que eu gosto demais. É porque eles são pequenininhos e é muito bonitinho. E por algum motivo eles me lembram a Belinha. Não sei explicar. Apesar que esse aqui não parece nem um pouco com o Jackie Russel. É fofo demais. E pra quem não sabe, olhinhos assim significa pets com fome. É. E um Jackie Russel que eu queria muito ter é essa daí. Eu já achei pra vender, mas eu nunca conseguia comprar. E quando eu realmente achava e dava pra comprar, tinha esgotado. O penúltimo modelo que eu mais gosto é os Gortidenes. Esse aqui foi a minha tia que me deu. E talvez algum dia eu poste a história dele na comunidade. Bom, esse modelo eu sempre quis também. Desde quando eu tinha 6 anos. Eu gostava muito de Gortidenes com Dashels. E agora eu tenho esse e o Korg. Eles são bem parecidos, né? Eu sei. Porque eles são muito fofos. E mesmo sendo grandões, é muito bonitinho. Eu não sei explicar. Eu gosto demais. E eu teria esse Gortidenes que vocês estão vendo na tela. E o último modelo são os Bacês. Gente, Bacê e Dashels tem uma diferença. Até na vida real são muito diferentes, ó. Eles não são parecidos. E essa aqui, essa pet é da minha irmã, a Suzy. E ela tá aqui com a gente já faz um mês, eu acho. Junto com a Cacau. E é muito bonitinho. Eu queria muito o pet desse modelo, mas não dessa cor. Mas eu não sei ainda qual eu escolheria. Mas é muito fofo também. Eu gosto muito. E é muito bonitinho. Demais. Bom, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou curto. Mas eu queria postar alguma coisinha. Então, eu fiz isso. E eu também me diverti bastante gravando esse vídeo, né? Até porque eu pude contar por que eu gosto desses modelos, etc. Mas é isso. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E foi isso. Tchau! 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 Tchau!